Música Ora, sejam muito bem-vindos aqui a mais um jogo da PS4 Desta vez temos um tutorial, gameplay, do War Thunder Temos aqui o jogo de aviões gratuito na PSN, na Playstation Network Plus É um dos jogos gratuitos, que nós podemos fazer o download Como podem ver, temos aqui várias facções para poder escolher Americanos, Alemães, Chineses, Ingleses, Japoneses, etc Cá está Vamos então escolher os americanos Aqui no tutorial vai nos dar então 100 pontos Esses 100 pontos que poderão ser futuramente acumulados E gastos num novo avião Cada vez que morremos em combate, perdemos um avião Se apenas tivermos os dois do início Apenas podemos morrer duas vezes Penso, se não estou enganado, podemos comprar no máximo 4 Se não me engano, 4 ou 5, não tenho bem a certeza Basicamente, dá-nos mais vidas em combate Nós vamos poder jogar neste jogo Neste momento vamos só no tutorial Mas vamos poder jogar tanto online com os nossos amigos Como podemos jogar single player em modo campanha E combates verídicos Verídicos Cá estamos nós Temos de passar aqui no waypoint Cá estamos nós Temos de passar aqui no waypoint Está ali, do lado esquerdo em cima tem a velocidade Tem o trótulo E a altitude Os aeroportos estão Increase o trotulo até que a guerra Pronto Apenas o botão para continuar a voar com o WP A web lê-te voar com a velocidade máxima Cá está Em questão de gráficos está brutal Como podem ver lá em baixo estas arvorezinhas Está assim impecável Parece mesmo um filme Oi Ele está a me dar Uma missão Ok, mapa tático Vamos lá então ver isso Não é belhote, mapa tático Siga para a bingo Estes breaks cansam um bocadinho Agora sim O nosso primeiro inimigo Carregar no R2 A destruir um Espetáculo esta explosão Brutalíssima Ok, ele está-nos a dizer que aquele pequeno objeto Enfrenta o avião É o sítio de disparo E temos de Mirar ali E disparar contra aquele sítio E aí sim Destruir o avião Que está em nossa frente Estou um bocadinho zeroito Exato Vai, vai para o lado Belhote, mais para o lado Dispara-me isso tudo Isto não sou eu Isto não sou eu É mesmo o gameplay Do tutorial Que me obriga Agora sim Na loucura Ele obriga-me a andar mais lento Que é para me explicar melhor A situação Agora sim Estou em cima da mira É só disparar E temos de Atingir ali o nosso inimigo Destruído Agora temos mais dois inimigos Até o brilho das balas Está brutal Um já foi Em pleno combate Temos também Inimigos no chão Ui, espetáculo Dá para ter zoom Temos de destruir ali o tanque Já foi Agora temos de fugir ali do chão E agora temos de fugir ali do chão Ele diz Move o mouse Tudo na PS4 Cheval com o mouse Eu contei Tengo mouse nenhum É o commands É o Dual Choke Dual Choke Ok Acabou-nos o tutorial E agora vamos espaladá-la Cheiro-me vai ser muito rápido Para dar batalha Cheiro-me vou com os porcos Rapidamente Mas pronto Isto é um jogo Também está disponível para PC Vocês também podem fazer Download gratuitamente Para PC E jogarem nos vossos computadores De secretária Oi Cá está a missão Ok Siga já para mim Ora Berlim e tal É pá Isto está muito pequeno Faz-me uma pessoa Destruir inimigos Os aviões inimigos E os veículos de terrestres Meter a bomba na base Ok Bomba de enemy base Meter bombas na base inimiga É basicamente Temos que destruir os inimigos Tanto terrestres Como aéreos E Destruir a base deles Vamos escolher aqui Os aviões Estão bonitos Vou primeiro com qual? O Marlinho? Podes ser Marlinho? O Marlinho primeiro Bora lá Como podem ver Só tenho dois aviões Podíamos ter muito mais Tempo de combate 24 minutos Temos ali os azulinhos Que são nossos Eu vou aqui na loucura Com o meu Boguinhas Fazer Red Bull Air Race Para isto Cara Se já não ia para o combate Com este avião Nem para o Red Bull Air Race Eu ia Para isto Chamá-lo Loucura Ora Vejo muitos pontinhos vermelhos Mas aquilo são Veículos terrestres Ora Está um vermelho Aqui na minha frente Uma impressão minha Isto aqui É o Guiajei 69 Guiajei Vamos lá Matar este Guiajei Estou muito longe Estou a um quilómetro De distância Me dá As As armas Só meio quilómetro Penso eu Agora sim Já se tem no gajo O gajo também já me acertou Oi Isto para dar a volta É que é do caraças Lá está ele Ai Também não foi desta Bem estou a ser atingido Tudo quanto é lado O caraças É do chão É do ar É de tudo Uou Oi Olha o homem aqui Velhote Critical speed Ah O meu motor Foi correr a aças Ainda bem Olha o gajo matou-me Acontece Já tinha ido meu motor Correr a aças E puff Fecha o chocapique Vamos escolher o outro Que nós temos Não há hipótese Tem de ser Só temos outro Se tivéssemos mais Jogávamos mais Este é relativamente Parecido com o outro Bogitas E vamos ver se os matamos Boa aí Dá aqui um bocadinho de gás Olha gás Velhote Olha gás Olha O que é que se passa Que foi o caraças E este Este está comigo Esperar Oh Já foi Pum Também eu Choquei de frente Pronto Olha Acabaram-se Minas vidas Pessoal Vamos escutar Por aqui É o que acontece Espero que tenham Curtido o vídeo De hoje Vou-me desde já Dispedir de vocês Deixo os vossos comentários Sugestões Tirei de todo O prazer Em vos responder Para a semana Já sabem Aqui Às terças-feiras Temos PS4 Gameplays Em primeira mão Às 8 da noite Não se esqueçam também De subscrever o canal E partilharem este vídeo Nas vossas redes sociais Pessoal É tudo por aqui Até para a semana Deixo-vos então Com o resto deste gameplay Fui E partilharem este vídeo Tchau, tchau.